Hoje com o pastor Joseph Prince. Amém? Essa é a vontade de Deus. Deus não criou o homem para que fique constantemente cansado e com enfermidades no seu corpo ou depressão na mente, envelhecer e morrer. Deus não fez o homem para sofrer assim. Deus não fez o homem até mesmo para morrer. Todas essas coisas, a Bíblia diz, são inimigas de Deus. E nós vemos que Jesus veio para nos remir da queda do homem, da maldição. E é por isso que a Bíblia chama Jesus de o último Adão. Amém? O segundo Adão. Porque o primeiro Adão, através da sua queda, trouxe todos os tipos de maldições para a humanidade. Também pobreza, depressão, doença, morte. Mas o último Adão trouxe redenção e mortalidade. Amém? Saúde e plenitude para os nossos corpos. Amém? Você sabe que na Bíblia, entre os milagres de Jesus que foram registrados para nós, porque ele fez muitos milagres, a Bíblia diz, na última parte do Evangelho de João, que muitas coisas que Jesus fez, se fossem todas escritas e registradas, o apóstolo João disse que nem no mundo todo caberiam os livros escritos. Mas o que foi registrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é para o nosso benefício. Então você sabe quantos registros de milagres estão lá? 33 milagres realizados pelo Senhor Jesus nos Evangelhos. E eu não quero dizer que ele fez só esses, mas na verdade ele fez muito mais, mas os 33 foram registrados para o nosso aprendizado. Certo? E dos 33, 28 milagres têm a ver com o nosso corpo, incluindo comida, pães e peixes sendo multiplicados, água se transformando em vinho. Então, dos 33, 28 têm a ver com os nossos corpos. Amém? Dos 28, 24 têm a ver com cura do corpo, milagres de cura. Amém? Até a expulsão de demônios e ressurreição de mortos. E vemos que o poder de Deus é maior que qualquer necessidade física. Encontramos diferentes níveis de doença e enfermidades que Jesus curou nos Evangelhos. Uma delas, tão simples como a mão ressequida ou paralisia. Mas nós temos um caso onde a Bíblia menciona a palavra aleijado. E no grego, quer dizer alguém que não tem um braço, não tem um pé, perdeu um dedão, um dedo do pé. E a Bíblia diz que Jesus o curou, dando a ele de forma sobrenatural membros que nem existiam antes. Ou foram amputados. E isto é miraculoso. Então, até os mortos ressuscitou. Existem três estágios de morte, três pessoas que ele ressuscitou dos mortos na Bíblia. Uma foi a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. E outra foi a viúva de Naim, cujo filho morreu provavelmente um dia ou na noite anterior. E então temos Jairo... Ah, me desculpe. Lázaro, que estava morto quanto tempo? Quatro dias. E já estava cheirando mal. E vemos que o poder de Deus através de Jesus era equivalente a qualquer tipo de necessidade física conhecida ao homem. Amém? Aleluia! De fato, não há homem ou mulher na terra que recebeu das mãos graciosas de Deus tudo o que Deus é capaz de dar para nós. Amém? Nós sofremos porque não tomamos posse. Ou sofremos por tomarmos posse de pouco. E quando Jesus repreendia, e quase não repreendeu os discípulos, mas quando fez, você vai encontrar essa frase dos lábios de Jesus. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Podemos parafrasear dizendo... Ele falava... Por que você pega tão pouco de mim? Quando sou capaz. Por que tomar posse de tão pouco de mim? Por que confia tão pouco em mim quando eu tenho tanta abundância? Cheio de bondade infinita. Cheio de graça inesgotável e provisão para você. Amém? Amém? Você gostaria de... Eu disse gostaria. Você gostaria de ser saudável, toda célula pulando de saúde, força, vitalidade, plenitude. Você gostaria de ser saudável e não ter dinheiro? Ou ser um bilionário deitado num leito? Eu sei que pode ser ambos, mas qual? É claro, a saúde é a maior riqueza. Amém? Glória a Deus. Eu sei que Deus nos supri financeiramente, mas e aí? Qual dos dois escolheria? Amém? Então, além da salvação, eu acho que saúde é a maior bênção que nós podemos ter. Posso ouvir um amém? Nos convém, então, estudar a Bíblia para descobrir, certo? O método de Deus para a saúde e cura. Amém? Porque Deus quer que você tenha saúde. É o desejo dEle sobre todas as coisas. Ele fez você. Ele fez você para viver para sempre. Ele fez você para permanecer jovem. Deus não fez você para envelhecer e depois morrer. Não é o plano de Deus. Então, quando voltamos ao plano de Deus, lendo as Escrituras, podemos ver a provisão de Deus. Sabe que Deus falou comigo sobre essa mensagem, nesta manhã, e o Senhor disse, fala ao povo isso. Fala para eles não participarem da Santa Ceia com superstição. Porque eles contemplam os milagres acontecendo, certo? Mas alguns nem conhecem as Escrituras que falam da Santa Ceia. Certo? Sua fé não é baseada na palavra e eles escutam dos milagres e se tornam supersticiosos sobre a Santa Ceia. A Ceia do Senhor. Fala para não se tornarem supersticiosos sobre a Santa Ceia. Número 2, ele disse, fala para eles, não tentem. Não diga coisas como, não há problema tentar. Funcionou para tal pessoa? Então vou tomar Santa Ceia. Vamos trazer o pão e o vinho e participar da Ceia. Não custa nada tentar. Nem use essa frase na presença de Deus. Amém? Deus não quer que você tente. Deus quer que você confie. Ele diz, eu quero que o meu povo participe da Ceia pela fé. Amém? Eu creio que é tempo de lembrar você mais uma vez o que a Santa Ceia é. Pois vai trazer uma fé genuína para o seu coração e permitir que você ande no melhor da sua vida e saúde que Deus tem para você. Legal? Amém? Você quer? Certo? Glória a Deus. Vamos à palavra, pastor Lawrence. Na semana passada, na nossa reunião com os pastores e geralmente nos reunimos durante a semana e sentamos na praia em algum lugar, longe da igreja, do ambiente, do escritório, só para estarmos juntos e abrirmos o coração e nos unirmos. E durante esse tempo eu estava falando com ele sobre revelações novas que Deus me deu sobre a Santa Ceia e sobre os milagres que eu tenho visto acontecer recentemente. E o pastor Lawrence falou algo interessante. O pastor Lawrence é um homem que Deus sempre usa poderosamente no ministério de hospital e ele ama ir aos hospitais. E ele ama isso e quando ele escuta que tem alguém no hospital, ele diz, eu vou, eu vou. Mesmo tendo outra coisa para fazer, ele vai. Você sabe que na semana passada nós participamos de um jogo de futebol e ele chegou tarde e eu perguntei onde estava. E ele disse, orando por alguém no hospital, ele ama. Ele ama isso. E na semana passada estávamos falando sobre a Santa Ceia e ele disse para mim, é muito interessante pastor. Ele disse, mais do que uma pessoa que eu orei no hospital. E quando eu faço essa pergunta, já participou da Santa Ceia? Eles dizem, não. E na semana passada eu liguei para ele e perguntei, essas pessoas são da nossa igreja ou de outra igreja? E ele disse, não, são da nossa igreja. Então aquilo realmente... Me surpreendeu que tem pessoas que nunca participam da ceia quando estão doentes. E o senhor falou comigo e disse, filho, é porque eles não participam pela fé. Em todo o tempo participam como um ritual. E pode se tornar um ritual, porque tudo sem fé se torna ritual. Está me ouvindo? Então hoje eu quero compartilhar com você algo novo sobre a Santa Ceia que vai te abençoar. Pronto? Jesus quando estava na terra, a grande maioria dos milagres que ele realizou foi direcionada à cura dos corpos. Se essa não é a vontade de Deus, então me diga qual é. Amém? Porque Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Você nunca vai ver Jesus olhando para alguém em seu estado perfeito de saúde e dizer, vem aqui, você está com muita saúde, receba um pouco de lepra. Sabe? Você vê isso na Bíblia? Não. Deus não dá enfermidade e doenças. E ele também não pegou os pães e os peixes do garoto e disse, o que eu faço agora você não entende, mas um dia você vai entender e come todos os pães e peixes. Amém? Não, ele está sempre multiplicando o que você dá para ele. O que você dá é uma semente. O que ele te dá de volta é uma colheita. Sempre. Amém? Amém? Deus disse para você semear semente e não semear colheita. Ele te dá a colheita. Deus é sempre maior que você. Você nunca vai ganhar de Deus no dar. Deus sempre vai te dar mais. Posso ouvir um amém? Deus quer te dar mais saúde do que você quer ter saúde. E é por isso que existe um desejo no coração de todo homem, de toda mulher, sendo crentes ou não, de ter saúde. E mesmo aqueles crentes que estão confusos, eles dizem, Deus me deu essa doença para me ensinar uma lição. É a vontade de Deus que eu esteja doente. Mas eles ainda vão ao hospital ou uma clínica. Você pergunta, está dizendo que é da vontade de Deus estar doente? Então por que está tentando sair da vontade dele? Isso não faz sentido. Por quê? Eles estão seguindo o seu desejo e Deus deu o desejo de ser saudável. Posso ouvir um amém? Sabe que não é surpresa para nós quando o mundo está doente? Está fraco? Está morrendo antes do tempo? Porque o mundo inteiro está debaixo da sentença de pecado. Certo? Isso resulta em morte do corpo e a forma antecipada da morte, uma fatiga crônica e depois de enfermidade e depois morrer antes do tempo. Então não é surpresa para nós que a humanidade caída, desde o tempo de Adão, está sofrendo de doenças, de enfermidades e até envelhecimento prematuro e morte. Morre cedo demais. Isso não nos surpreende porque o mundo está debaixo de condenação. Amém? Até encontrarem a saída e o seu nome é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus o enviou para ser o último Adão. Deus o enviou para ser o representante final da raça humana. Se você aceita a Jesus Cristo, você vai sair do primeiro representante, o primeiro Adão e tudo que veio por ele. Porque você recebeu outro Adão. Seu nome é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Então, Deus diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, Ele não quer que sejamos condenados com o mundo. E todo o contexto de 1 Coríntios 11 está falando sobre Santa Ceia, o pão e o vinho e como participamos deles, para que não sejamos condenados com o mundo. Mas não interprete errado essa frase. Alguns pensam que ser condenado é ir para o inferno. Esse contexto não está dizendo, se você participa da Santa Ceia, indignamente, você vai para o inferno. Não. Está falando de saúde em todo o contexto e dizendo, Deus quer que você receba os benefícios da Santa Ceia para que você não sofra a condenação do mundo. Qual é a condenação do mundo no contexto? Fraqueza, enfermidade e morte prematura. Ok? Você entende isso? E nós sabemos que o mundo está debaixo dessa condenação, desde que Adão pecou. Certo? Jesus veio para cancelar isso, para todos que acreditam. Para quem toma posse? Mas deve tomar posse. Mas escute isso. Foi muito surpreendente, então, para o apóstolo Paulo escrever essas palavras pelo Espírito. Em 1 Coríntios 11, ele se surpreendeu muito em ver que na igreja muitos eram fracos e doentes e dormiam ou morriam antes do tempo. Morte prematura. E ele dá as razões. Amém? Vamos ver. 1 Coríntios 11. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Certo? Primeiramente, vamos ser muito precisos. O que Paulo está dizendo sobre participar da Santa Ceia. Certo? Não tem essa ideia de que se você estiver em pecado, não pode participar da Santa Ceia. Se você não está digno, você não pode participar da comunhão da Santa Ceia. Não é isso que ele está dizendo. Jesus morreu por pessoas indignas. Na verdade, não há criatura que é digna. Ninguém é digno. Quantos aqui sabem que nós recebemos Jesus e ele nos qualifica? Amém? Amém? Ele não está falando sobre uma pessoa. Se alguém comer deste pão e beber deste vinho de uma maneira indigna. É a maneira, não a pessoa. É a maneira, não a pessoa. É a ação, não quem agiu. Quantos entenderam? Certo? E ele está dizendo, por causa da maneira que você está participando, você não recebe o benefício daquilo que está oferecendo para você. E por isso morre antes do tempo. Como uma mosca. Está fraco, está doente. Amém? Mas não é o plano de Deus. Mas não tem essa ideia também, como muitas igrejas, e uma delas é a igreja de onde eu vim, e eles me davam a impressão de que tudo estava bem comigo. Que eu estava bem e eu estava tranquilo. Até participar da ceia com o pecado. E aí ficava doente. Ou seja, eu estava bem até participar da santa ceia. E se eu tivesse pecado e não era digno, ficava doente. Isso não é o certo também. O correto é isso. Todas as pessoas neste mundo estão doentes. Suas células estão morrendo. Sua face está caindo. Sua mente indo embora. Seus cabelos ficando brancos. Tudo no natural, no mundo, está indo água abaixo. Você entende isso? E Deus providenciou a santa ceia para nos dar um caminho, uma saída. Não é como, se estamos bem, então participamos da ceia. Mas se pecamos, então algo ruim vai acontecer. Este é um dos mais errados ensinamentos pregados pelos pastores e mestres na igreja, que faz as pessoas rejeitarem a santa ceia, que é uma benção. Amém? Sabe o que aconteceu? Na minha igreja antiga, quando era santa ceia, não participava. Por quê? Era melhor do que participar e morrer. Eu não sou nenhum bobo. Certo? Deixa passar, deixa passar. Eu tinha a impressão que eu era saudável até participar em pecado. Mas, na verdade, não sabia da verdade que os nossos corpos estão se deteriorando. Amém? E envelhecendo. Mas Deus providenciou algo para ser a saída. Amém? Vamos descobrir quais são os segredos que Deus providenciou para nós. Amém? Porque é uma coisa maravilhosa Deus falar isso. Não discernindo o corpo de Cristo. E esse era o problema que eles tinham. Participar da santa ceia de maneira indigna é não discernir o corpo de Cristo. Nós vamos voltar a isso. Por esta razão. Não é plural, mas singular. Por esta. Não estas. Esta. Razão. Não razões. Quanto se alegram porque Deus falou só de uma razão, pela qual a igreja está fraca, está doente e morre prematuramente. Só uma razão. Só uma coisa, irmãos. Só uma. Somente uma. Você pensaria que as pessoas iam correr e dizer, só uma. Vamos remover isso então. Ele não disse por essas razões, plural. Ele disse por esta razão. Qual é a razão? Voltamos ao texto. Não discernindo o corpo de Cristo. Isso é participar indigramente. Ou seja, quando tomam o pão. Não está falando do sangue. Não é o sangue. É quando tomam o pão. Não estão discernindo para que o pão foi dado. Amém? Você vê o que é participar indigramente? Não discernir o corpo do Senhor. Por esta razão, por não discernir o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ou seja, isso não devia acontecer na igreja. Então, o que é não discernir o corpo do Senhor? Vamos tentar estudar isso. Entenda que o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento, em hebraico, o grego é o idioma de maior expressão de todas as línguas, até hoje. Certo? No grego, a palavra discernindo é a palavra diakrinos. Ou diakrinon. Fazer a diferença. Diga, fazer a diferença. A palavra no grego é diakrinon. Então, não discernir quer dizer o quê? Não fazer a diferença no corpo do Senhor. Então, em muitos lugares, quando tomam o pão e o cálice, sabe o que fazem? Recebem como perdão dos seus pecados. Como um símbolo de perdão. Não estão fazendo a diferença. No porquê o corpo foi partido e o sangue derramado. Amém? Eles não estão fazendo a diferença. Veja, o problema é não discernir o corpo, não o seu sangue. Você sabe que muitas igrejas acreditam que o cálice representa o perdão dos seus pecados. O sangue. Mas eles não sabem para que serve o pão. Recentemente, eu perguntei para o Senhor e disse, Senhor, seria muito mais fácil, Senhor? Eu não falo com Deus assim, sabe? Mas disse, Senhor, seria tão fácil se nos três evangelhos a Santa Ceia fosse explicada com mais detalhes. Jesus disse, depois de dar graças e partir o pão, ele deu aos discípulos e disse, Tomai, comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. E ele parou por aí. E então, cálice, certo? Tomai, bebei. Este cálice é a nova aliança, em vez da antiga, que é o meu sangue que é derramado para a remissão dos pecados. O cálice, ele explicou, o sangue é para a remissão dos pecados. Mas o pão, ele nunca explicou. Ele disse, é partido por vós. Então eu disse, Senhor, seria tão fácil. E tentei dar a ele alguns conselhos. Se o Senhor tivesse dito, este é o meu corpo, o pão, partido para vossa cura. Por que não disseste isso? Seria muito mais fácil. O Senhor me respondeu e disse, porque eu quero que o meu povo estude a palavra. E as melhores bênçãos são para aqueles que estão famintos. É essa a natureza de Deus, sim. Deixe-me falar isso. Sabe por quê? Jesus muitas vezes falava em parábolas. Na verdade, ele não falou em parábolas, até que o povo judeu o rejeitou constantemente, como o Messias. Então começou a falar em parábolas, ele falou em parábolas como para esconder maravilhosas verdades daqueles que não se importavam e não tinham fome e revelava as verdades nas parábolas para aqueles que estavam. E algumas pessoas pensam e até alguns pregadores dizem que Jesus usava parábolas para ilustrar a verdade. Errado, usava parábolas para esconder verdades maravilhosas daqueles que não tinham fome. E por isso os discípulos chegavam a ele e diziam, depois das parábolas, explica-nos essa parábola, e dizia para vocês, é dado a conhecer os mistérios do reino. Deixe-me usar uma palavra delicada que Jesus usava. Não lancei pérolas aos porcos. Palavras de Jesus do Sermão da Montanha. Ou seja, não dê o que é precioso para as pessoas que não apreciam. Amém! Pregue, pastor príncipe! Aleluia! Amém! Então Jesus, ele escondia as preciosas verdades daqueles que não se importavam e não tinham fome por elas. Ou seja, o meu conselho para Deus era que ele falasse de forma mais clara, mas, sabe? Ele quer dar as bênçãos de saúde e plenitude para aqueles que estão famintos. Para aqueles que estudam a palavra. Amém! Para aqueles que o buscam na palavra. Aleluia! Não está feliz de ouvir isso. Amém! Não é porque alguém está participando da Santa Sé e está recebendo milagres. Vou te mostrar como receber milagres. que é o plano de Deus para você. Posso ouvir um amém, igreja? Amém! Primeiramente devemos estabelecer que Jesus levou nossas enfermidades quando morreu na cruz. Sabemos que ele levou os pecados? Isso está bem claro. Mas o seu sacrifício também nos trouxe cura? Vamos olhar aqui. Em Isaías 53, verso 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Deixe-me dizer isso. A versão que você tem não foi inspirada. O que foi inspirado foi o original grego. E de lá vem todas as versões, até a Bíblia chinesa, a Bíblia coreana, a Bíblia holandesa, a norueguesa e a que você tem. Todas as versões e línguas não são inspiradas. Mas a Bíblia é. A língua original é. O hebraico no antigo e o grego no novo foram inspiradas pelo sopro de Deus. Ok? Mas as outras versões não são. Então você deve descobrir o original. Por exemplo, na língua original diz, verdadeiramente ele tomou sobre si, Antigo Testamento, em hebraico, coli. Coli, se você falar com seu amigo judeu que fala hebraico, o que é coli? Ele vai dizer enfermidades, doenças. Infelizmente, algumas versões falam aflições. Amém? E levou os nossos sofrimentos. Makov, em hebraico, o que é Makov? Dores. Amém? Você vê aqui que algumas versões são muito fracas. Não fala como no original hebraico. E mais uma vez, algumas versões são fracas e eu não estou me levantando contra a sua versão favorita. E eu sei que se você pedir ao Espírito Santo para te ensinar, você vai encontrar a verdade mesmo nessa versão. No seu tempo de oração. Mas quando você vem para a igreja, você vem para escutar ao dom dado por Deus, através do seu pastor e o seu líder. Você está ouvindo? Para ter todo o conselho de Deus. Agora, não fique triste comigo, porque eu sei que vocês gostam de versões diferentes. Alguns gostam da NVI. Alguns gostam do Almeida Revista Corrigida. Então, não importa qual versão que você usa, se ajuda você a entender. Mas, por favor, entenda que é a língua original que é inspirada. Ok? Se isso não é o suficiente, Young, a concordância de Young, um grande erudito do grego e do hebraico, ele escreveu na sua tradução da Bíblia, Certamente, nossas enfermidades ele levou. E as nossas dores, Jesus carregou. Vê isso? Se isso não é o suficiente, você precisa ler mais a Bíblia. Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é legal. A Bíblia traz sua própria definição. Sabe que em Mateus, o Espírito Santo, cita o livro de Isaías. E é assim que Mateus, pelo Espírito Santo, coloca. Mateus 8, 16 e 17. Cai da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. O mesmo versículo que acabamos de ler. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas doenças. Todo o contexto fala de Jesus curando doenças físicas. Amém? O diabo tem tentado o seu melhor por dois mil anos ludibriar a igreja. E assim, ele quer cefar a sua vida. Da terra. E você diz, pastor, que bom, eu vou para o céu. Você não vai fazer nada para a terra quando estiver no céu. Você me entende? Quando estiver no céu, ninguém vai ser abençoado pelo seu testemunho ou ser salvo por sua vida. Certo? Nós precisamos das pessoas que estão vivas, com todas as bênçãos de Deus sobre elas, para serem boas testemunhas de Jesus aqui na terra. Amém? Então o diabo quer cefar a sua vida porque ele sabe que o seu testemunho faz uma diferença. Como eu disse na semana passada, se um caçador sai com um bom rifle e atira em cinco pássaros e o resto voa, três estão machucados, dois mortos, qual deles ele busca primeiro? Aqueles que estão machucados? Ele deixa os mortos de lado. Por quê? Ele pode voltar a eles. Ele busca os vivos. A razão por que o diabo traz problema para você porque você está vivo? Você está vivo? E se você está vivo, você é uma ameaça? Você entende? Amém? Agora, aleluia! Também podemos ver em 1 Coríntios 11. Voltemos a 1 Coríntios. Nós podemos reverter sem distorcer a palavra de Deus, ok? Se discernirmos o corpo de Cristo, se descobrirmos a diferença entre o sangue sendo derramado e o corpo partido, vemos que o corpo foi partido para nos trazer a cura. O seu corpo foi partido para que o nosso seja unido. Agora vemos. Se discernimos o corpo de Cristo, podemos dizer, por essa razão, muitos estão fortes, saudáveis e têm vida longa. Amém? Amém! Podemos dizer isso sem distorcer as Santas Escrituras. Porque é isso que quer dizer, na verdade. Aleluia! Amém! Infelizmente, muitas igrejas hoje, eles não sabem o valor da Santa Ceia, e nem conhecem a diferença entre o corpo, o pão e o cálice. E sabe que uma vez o Senhor falou comigo e me mostrou isso que é maravilhoso e não tinha visto antes. E às vezes pensamos, como um pedacinho de pão e o cálice fazer toda a diferença? O simples ato de comer. E o Senhor me disse que todas as tragédias conhecidas pelo homem, que todo o câncer, diabetes, doença no coração, pressão alta, depressão, ou até mesmo a pobreza e a própria morte, tudo aconteceu por causa de um simples ato de Adão de comer da árvore errada. E se é assim, não chegamos à conclusão que Deus iria, através do último Adão, Jesus, nos fazer receber tudo de volta pelo simples ato de comer. Hum! Amém? Posso ouvir um amém? O que você come se torna parte do seu corpo, se torna parte daquilo que constitui o seu corpo físico. Sabe que alguns anos atrás, quando eu comecei a pregar sobre isso com veemência, algumas revelações que eu tive, eu não sabia o que eu sei agora. Você é grato a Deus porque o seu pastor continua crescendo? Amém? Mas eu sabia o suficiente que a Santa Ceia não é aquilo que a igreja fala que é. a igreja tradicional. E eu comecei a estudar e eu creio que foi no ano 2003 que eu comecei a participar da ceia toda semana. Amém? E eu me lembro que no final do ano nós enviamos pela primeira vez mais de mil pessoas algumas vezes para visitarem a terra de Israel. Foi um tempo maravilhoso, sabe? E todos aqueles que foram daquela vez, vocês se lembram? Mais de mil pessoas foram para Israel em viagens seguidas. Foram dois ônibus de uma vez, três ônibus, toda semana, pessoas chegando em Israel da nossa igreja. E o governo de Israel ficou tão feliz que deu placas para todos que foram. Eu fui convidado ao Ministério de Turismo para conhecer o principal ministro de turismo para me dar os parabéns ali mesmo no seu escritório. E eu me lembro que foi um tempo maravilhoso. E durante aquele tempo, você se lembra da história de Suen, uma pequena garota da nossa igreja? Ela foi uma das que chegou no aeroporto de Tel Aviv e no dia anterior, quando ela embarcou no avião, ela tinha uma gripe e tomou o medicamento que tem como efeito a sonolência e então ela dormiu e dormiu na mesma posição por muito tempo. Você sabe o que é a trombose venosa profunda? Aquele tipo de síndrome que dá na classe econômica, onde o sangue nas suas veias se tornam tão comprimidos que seu sangue começa a coagular. Isso é perigoso porque pode ir para o cérebro ou o coração e na verdade muitas pessoas morreram por causa dessa condição. É uma condição fatal. Bem, quando chegou, ela se levantou no avião, andou um pouco e caiu. Então lhe chamaram a ambulância e a caminho do hospital de Tel Aviv, a caminho, seu coração parou e os paramédicos a ressuscitaram. E nesse momento, quando o grupo da Suen chegou, eu e os meus pastores estávamos em outro lugar, muito longe de Tel Aviv. Eu acho que estávamos na Galiléia, em algum lugar por ali, com as esposas passeando. Estávamos caminhando, fazendo excursão, mas foi aí que recebemos a ligação contando o que aconteceu com o Suen, um dos membros da nossa igreja, e eu me preocupei quando ouvi que era trombose venosa profunda e eu fiquei muito preocupado porque os casos que eu tinha lido recentemente foram todos fatais. Agora, se coloque no meu lugar. Alguns de vocês já conhecem a história e o final e dizem, ah, glória a Deus, sabe? Mas coloque-se no meu lugar e você ouve que foi uma trombose e ela entrou em coma e naquele momento eu nem sabia que ela tinha sido ressuscitada pelos paramédicos. Se coloque no meu lugar. Você teria procurado o pão e o cálice? Mas isso que eu fiz, no próximo dia eu disse para os meus companheiros, eu sinto um desejo de ir até o hospital de Tel Aviv e orar por ela. E eu perguntei, alguém se voluntaria? E todos os pastores disseram, nós vamos com você, pastor. Deixamos as esposas e fomos até a agência de turismo, conversamos com o diretor de turismo que é um amigo meu, Shmulek, e a propósito, ele é um crente. Shmulek, eu vou orar por ela. Ele disse, eu vou contigo e eu vou levar comigo a Santa Ceia, você tem algum cálice da Santa Ceia que podemos levar? E ele disse, vem aqui. Fomos ao seu escritório e ele tinha cálices e entregou para nós e ele tinha pão e ele disse, eu quero ir também para ver. Eu disse, venha. E então, fomos dirigindo até Tel Aviv, fomos ao hospital e ela foi colocada sozinha num quarto na UTI porque o seu caso era grave e ela estava em coma e desde que ela ficou inconsciente, não saiu do coma e nós fomos ao doutor e pedimos permissão para realizar a Santa Ceia. O doutor, como dissesse, isso não vai adiantar, faz o que quiser, sabe? E nós estávamos andando na UTI e a sua aparência não era das melhores, seu rosto inchado e tinha tubos de todos os lados. Depois que nós terminamos de orar, o pastor Lawrence disse que não conseguia olhar para ela e orar. Eu fechei os olhos quando orava, mesmo Jesus tendo falado orai e vigiai. Ele disse, fechei os meus olhos e o marido dela estava lá, sua irmã e seu cunhado estavam lá e nós falamos palavras de encorajamento para eles e agora imagine a viagem que fizemos do lugar onde estávamos até chegar no hospital de Tel Aviv. Durante toda a viagem o diabo sussurrou, e se nada acontecer? Se você fizer e nada acontecer. Você sabe o que fazer quando o diabo fala e se? Ele fala e se ela morrer? Você diz, e se ela for curada? Eu vou pregar esse testemunho durante toda a minha vida e é o que eu estou fazendo, aleluia. Se ele dissesse e você fracassar, você diz, se eu tiver sucesso? Eu vou dizer isso para você ser mentiroso. Amém? 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 E nós passamos por todo tipo de tentação que todo mundo passa, duvidar, ou então desacreditar das palavras do Senhor e dizer, bem, nós oramos por ela, então vamos só confiar no Senhor, ou então tentar uma desculpa, mas cremos na ceia. Mesmo ela estando em coma e não ter saído do coma e estar sozinha num quarto da UTI, que é o pior lugar para estar. Mas nós entramos, participamos da Santa Ceia e saímos e falamos algumas palavras para a família e voltamos para o lugar onde estávamos. No próximo dia, o Pastor Lawrence recebe uma ligação no ônibus e olhei para ele e ele estava branco. Hã? E ele é muito dramático. Hã? O que aconteceu? E eu fiquei preocupado e eu perguntei para o Pastor Lawrence o que está acontecendo e ele disse, os doutores estão muito preocupados porque não podem encontrar o coágulo. Você entende? Doutores gostam de estar no controle e eles estavam checando para ver onde estava o coágulo, mas não podiam encontrá-lo. Estavam com medo de ir para o coração, mas eu gritei, Aleluia! E eu sei porque eles não podem encontrar e nunca vão encontrar. Glória a Deus e para encurtar a história, em poucos dias ela estava saindo da UTI. Amém! Aleluia! Não somente isso, porque ela perdeu aqueles dias da excursão, ela entrou no próximo grupo. Ela ficou em Israel e entrou no próximo grupo e sabe que ela estava tão feliz e os doutores também estavam felizes porque foi uma coisa miraculosa e a chamaram de garota do milagre. Até o ministro de turismo escutou sobre isso e o meu amigo se tornou ainda mais crente. Amém? Aleluia! E ontem a meu pedido o pastor Lawrence ligou para a sua para checar e verificar a história e ela disse sim foi isso que aconteceu e do jeito que aconteceu e ela disse fala para a igreja que eu agora sou mãe de uma linda garota certo? Ela teve um parto não muito tempo atrás aleluia! E ela provavelmente está aqui nesse culto ou no outro aleluia! Amém! Nós não fazemos como superstição não faça porque você ouviu esse testemunho certo? Não faça isso é como o apóstolo Paulo no seu ministério quando ia a alguma cidade espíritos imundos exclamavam e gritavam e saiam das pessoas e algumas pessoas viam o poder que havia na vida de Paulo e então os filhos de Seva os conhecidos filhos de um homem chamado Seva ele tinha alguns filhos que foram até um endemoniado e disseram saia em nome de Jesus que Paulo prega eles não tinham sua própria revelação e o demônio respondeu e eu já vi isso acontecer eu já expulsei demônios com o pastor Henry certo pastor? de uma senhora e a voz que nós escutamos era de um homem certo pastor? e a voz de um homem saindo da mulher falando com o pastor e comigo e eu disse pastor cuida disso e eu saí fora e eu ainda me lembro anos atrás mas eu voltei lá e ajudei o pastor Henry sabe? mas foi a voz de homem os demônios podem falar sabe? então os sete filhos de Seva ordenou aos demônios saia em nome de Jesus de quem Paulo prega e os demônios disseram Jesus nós conhecemos Paulo também conhecemos mas quem são vocês? e aí o demônio pulou neles e eles fugiram nus rasgaram suas roupas e ficaram nus deixe-me falar isso o diabo sabe que você sabe que sabe que sabe e é por isso que não podemos participar da Santa Cia porque ouvimos um testemunho não existe mal nenhum em tentar me desculpe a morte de Jesus não é pra você tentar é pra você ter fé nela ou então não nem mesmo tente amém? é um insulto tentar ok? você fulana recebe esse homem para ser seu legítimo marido eu vou tentar você tem que se casar pela fé amém? então cuidado com a superstição de um lado e cuidado com tentar sabe que na semana passada alguns dias atrás meu tio estava aqui assentado na segunda fileira à minha esquerda no segundo culto e ele estava aqui com a minha mãe o irmão da minha mãe meu tio e alguns dias atrás ele me ligou e nos falamos pelo telefone e o que aconteceu foi que algumas semanas ele foi diagnosticado com câncer na sua garganta certo? um tumor grande então eles fizeram a biópsia daquele tumor e determinaram que era maligno e ele fez um exame mais sofisticado e ele chamou de sofisticado porque custou algumas centenas de dólares por isso ele disse sofisticado certo? foi um exame muito sofisticado entraram bem profundo e checaram todas as áreas então ele foi ao exame e o patologista disse para ele me desculpe mas o seu câncer é um tipo especial um tipo agressivo está se espalhando pelo pescoço e atrás da sua língua então recomendaram uma cirurgia e no momento que ele ouviu dos médicos câncer tipo agressivo ele disse perdi a esperança de viver na terra sabe? e eles recomendaram a cirurgia foi feita na semana passada certo? e o que aconteceu foi isso ele e sua família vocês conhecem suas filhas Angeline e o marido dela Malcom e também Mary Ann com o marido Luke que estão na igreja meu tio veio para a igreja um tempo atrás mas suas filhas estão na igreja por muitos anos e as filhas falaram para ele antes da cirurgia vamos participar da ceia vamos orar e crer em Deus amém e ele disse pela primeira vez sentiu a esperança nascer no seu coração e ele disse vamos crer eu creio que Jesus pode me curar participaram da santa ceia discernindo o corpo de Jesus e o fizeram ali no hospital e ele foi para a cirurgia e tiraram todo aquele tumor certo? não só isso mas também fizeram raspagem de certas áreas que viram no exame rasparam e tiraram tudo e para encurtar a história ele disse que na semana passada ele foi ver o médico e o doutor olhou para ele e disse ok você está livre só isso o que quer dizer isso? ele disse não há vestígio de câncer então ele pensou que tiraram todo o câncer certo? o tumor mas não eles fizeram a biópsia do tumor e no tumor não encontraram vestígio de câncer muito menos do tipo agressivo e ele disse espera quer dizer que vocês tiraram o câncer ele disse não, não aquele tumor não tinha câncer mas nos primeiros exames eles disseram que é, eu não sei porquê mas essas coisas acontecem aleluia glória ao nome de Jesus e ele estava ali assentado no segundo culto e nós mostramos ele com a minha mãe e ele chorava amém e ele falou comigo livremente sem nenhuma rouquidão na sua voz amém amém mas quero deixar uma mensagem para você que ele falou para entregar fala para eles fala o que? fala para eles tenham fé tenham fé em Deus então tenham fé tenham fé em Deus amém com Deus tudo é possível aleluia glória ao nome de Jesus deixe-me falar igreja é maravilhoso o que Deus está fazendo na nossa igreja e nós temos tantos testemunhos se não lemos o seu é porque nós não podemos mencionar todos eles porque nós estamos tentando encurtar o nosso culto e fazer com que ele seja mais apropriado dentro de um tempo sabe e então nós não temos tempo de ler o seu testemunho mas continue escrevendo porque são de grande encorajamento nós lemos entre nós mesmos pastores os grupos amém então continue escrevendo porque glorifica Jesus Cristo mas por favor não participe da ceia e a propósito nós vamos participar da ceia daqui a pouco e é melhor participar no final porque o seu coração vai estar cheio de fé a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus amém amém e Jesus disse em João 6 e sabe em João 6 Jesus a Bíblia diz que naquele dia naquele lugar ele multiplicou cinco pães e dois peixes para alimentar mais de cinco mil pessoas famintas sem contar mulheres e crianças cinco mil homens com mulheres e crianças quinze mil com doze cestos que sobejaram e a Bíblia diz que eles quiseram fazê-lo rei e ele sabia que eles faziam isso não por causa da revelação de quem ele era quiseram fazer isso porque estavam com a barriga cheia e pensaram isso vai ser bom para nós vamos fazê-lo rei e Jesus então recusou sua oferta e subiu ao monte para orar e enviou seus discípulos pelo mar da Galiléia e se você vai a Israel você vê o monte que ele subiu o monte Arbel você vê o lago da Galiléia muito lindo e ele mandou seus discípulos ao lago da Galiléia e eles foram na frente dele à noite quando estava no meio do mar uma tempestade veio e eu estive naquele monte já vi uma tempestade se levantar você também viu por causa do vento e a Bíblia diz claramente que a tempestade veio por causa do vento e esse monte está numa passagem de vento é um canal certo e atinge o lago nessa direção e o barco que está perto da margem certo o vento vem numa direção e empurra o barco para o meio do mar e é perigoso certo e Jesus viu isso e desceu até o mar e andou até eles e quando ele entrou no barco houve perfeita calma então na manhã seguinte a Bíblia diz as pessoas que ficaram fartas no dia anterior vieram e perceberam que na noite anterior os discípulos saíram com o barco mas Jesus não tinha embarcado e como ele tinha ido para o outro lado então o encontraram em Cafarnaum a cidade de Cafarnaum quantos foram a Cafarnaum você se lembra daquela sinagoga feita de mármore branco ali é o único prédio que ainda está em pé que provavelmente é o único prédio que está em pé que Jesus entrou nele e pregou nele em Cafarnaum e a razão porque Deus deixou esse prédio até hoje é porque foi construído pelo centurião que tinha grande fé amém então esse é o relato que está em João 6 eles vieram a ele e disseram dá-nos sempre desse pão Jesus disse eu sou o pão da vida e olha o que ele disse vossos pais comeram maná no deserto e morreram este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne o pão que eu darei é a minha carne que eu darei pela vida do mundo a palavra vida aqui é zoe em grego se você tem uma amiga chamada zoe é a palavra grega para a vida amém o pão que eu darei é minha carne que eu darei pela zoe do mundo olha aqui e você está pensando a mesma coisa e os seus pensamentos estão revelados nas palavras desses judeus como pode este dar a sua carne a comer te peguei certo antes de entrar nisso jesus disse o pão que eu dou é a minha carne que eu darei para a humanidade cosmos o mundo humanidade para sua zoe para a zoe da humanidade agora pergunta o que é zoe se refere a vida eterna toda vez que a bíblia fala de vida eterna é zoe aionios em grego aionios é eterno zoe é vida mas quando é zoe somente quer dizer vida física você sabe que existe uma versão do antigo testamento em grego chamado septuaginta o antigo na verdade está na língua hebraica mas você sabe que existe uma versão grega do antigo e foi usada por jesus e paulo nas suas referências e você sabe que a versão grega do antigo testamento usa essa palavra quando deus fez o homem soprou nas suas narinas o sopro de zoe o fôlego de vida sabia que em português chamamos a esposa de adão eva que vem do hebraico avar que quer dizer vida avar vida e você sabe que na versão grega do antigo testamento adão chamou sua esposa zoe o nome da primeira mulher foi zoe amém e a bíblia diz que nos 600 anos da vida de noé e na versão grega 600 anos de zoe de noé então zoe não quer dizer somente vida eterna a não ser que esteja acompanhada da palavra zoe aionios aí sim é vida eterna mas zoe sozinha é vida física leia de novo última frase o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne disputavam pois os judeus dizendo como pode isso nos dar sua carne comer disse-lhe jesus em verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tereis vida em vós mesmos deixe-me falar em muitas igrejas muitos lugares muitos evangélicos e cristãos eles ensinam isso se você perguntar como você interpreta comer a carne e beber o sangue ah isso é o mesmo que dizer acreditar em jesus eles acabam perdendo o que jesus quis dizer agora jesus sabia que esse argumento viria no futuro e essa é a razão porque os eruditos do grego ficam tanto quanto perplexos quando descobrem que jesus mudou as palavras por exemplo quem de mim se alimenta ele usou a palavra alimentar para falar isso alimentar mas de repente ele mudou a palavra se não comerdes a carne do filho do homem no meio do discurso ele muda a palavra de alimentar para comer e sabe que você pode interpretar alimentar como alimentar espiritualmente mas não pode fazer o mesmo com comer isso não é nada mais do que físico isso é comer a santa ceia e jesus sabia que as pessoas iriam interpretar de forma errada a santa ceia dizendo que comer sua carne e beber seu sangue é crer nele então jesus usou de propósito essa palavra em grego tragou para comer em vez de pagou a primeira parte ele usa pagou e a segunda parte ele usa tragou vamos ver onde certo e aqui no versículo 54 ele diz quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna eu ressuscitarei no último dia como se dissessem só os que são salvos é que estão comendo a sua carne e bebendo seu sangue amém não é verdade que só os salvos participam da ceia amém e eu ressuscitarei no último dia pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida todo o que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele e quando você habita nele é o segredo de joão 15 você dá fruto mesma palavra em grego aquele que come a minha carne e bebe meu sangue no momento que ele fala comer você não pode arguir que não é nada mais que a santa ceia você não pode dizer comer espiritualmente certo? é comer comer fisicamente sua carne a única forma que temos de fazer isso é a santa ceia e quando você come a sua carne e bebe seu sangue o que Jesus disse você permanece nele e ele em você escute quando você está nele você está protegido você está numa área chamada benção amém e ele está em você ele fala com você de dentro é maravilhoso sempre falar com Jesus sabe ter um contato com Jesus uma conversa quando você está dirigindo tenha contato com Jesus e você vai descobrir que quando você estiver nele e ele em você você vai estar falando com ele e a sua voz vai guiá-lo e até sua mente se torna mais clara se torna tranquila seu corpo se torna mais forte se sente saudável amém seu coração queima sua mente está tranquila e naquele momento as preocupações e tarefas da vida certo vai executá-las no ritmo da vida até as mais simples sabe tarefas não serão labutas se tornarão coisas do ritmo da vida é bom passar o dia inteiro com Jesus amém agora a pergunta mais importante bem pastor Prince eu tomei santa ceia algumas vezes e ainda estou doente você é perseverante hein deixe-me dar uma revelação daquilo que Jesus falou certo eu quero voltar um pouco quem come a minha carne bebe o meu sangue sabe que no grego quem come a minha carne certo de novo quem come a minha carne verso 56 próximo próximo quem de mim se alimenta certo próximo quem come este pão agora é interessante este é o pão que desceu do céu não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram quem comer este pão viverá para sempre mas pastor ele está falando da vida eterna não não interprete tudo como vida eterna leia de novo Jesus disse para os judeus este é o pão que desceu do céu não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram deixe-me perguntar isso os pais deles comeram maná certo depois que comeram maná morreram espiritualmente ou fisicamente fisicamente mantendo em contexto está falando de morte física agora olha isso não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram quem comer este pão viverá para sempre o que você está dizendo pastor vou deixar por aí não quero abrir muita discussão deixe-me dizer que suficiente é dizer somente o que Jesus disse porque haverá uma geração a bíblia diz quando Jesus voltar certo que saberão evitar a morte nós os que estivermos vivos você me ouve e uma das maiores chaves é que eles continuamente participarão da santa ceia deixe-me falar algo e já vou terminar porque pastor eu participo e nada acontece certo quantas vezes ou umas duas ou três vezes nas últimas duas semanas participei algumas vezes deixe-me mostrar todas as frases que eu te mostrei quem comer este pão quem se alimenta de mim o verso anterior quem come o verso anterior por favor tudo que está em amarelo quem come da minha carne come da minha carne olha aqui no grego é muito interessante como eu disse o grego é uma língua muito expressiva no grego todas essas frases estão no particípio presente ativo o que isso quer dizer quer dizer particípio do presente ativo quer dizer ação contínua não é algo só para uma vez mas é habitual quem constantemente come a carne e bebe seu sangue está me ouvindo eu acho que uma vez por semana não é constantemente alguém pode dizer uau se você é diagnosticado com uma enfermidade o doutor diz que tem uma certa doença meu conselho participe todo dia mas pastor eu achei que tinha que ter um pastor para celebrar a ceia quem disse me mostra na bíblia há um pastor dizendo que você pode quando você é perdoado pelo sangue de jesus você é um filho de deus você é justo diante de deus você tem a mesma posição que eu amém você concorda pode participar glória a deus minha preocupação com essa igreja é que você continua participando da santa ceia eu olho para você não sei se você é novo mesmo ou se parece ser novo minha preocupação é que daqui uns dias vocês vão se tornar todos bebês deus está renovando a juventude de vocês e você nem percebe até a próxima vez que se reunirem para celebrar o ano novo com a família e eles disserem você está tão novo você fez detox ou botox você diz não toques amém é tudo jesus glória a deus você está me ouvindo eu acredito que isso produz grandes milagres que deus faz pelo simples ato de comer mas também creio que deus reserva o melhor para as pessoas que são humildes digo para você participar e não desistir não desisto o melhor é o melhor de deus para você deus quer você saudável mas você diz eu orei nada aconteceu participei uma vez nada aconteceu mas jesus fala de ação contínua amém e é incrível que não dão para deus o mesmo respeito que dão para os doutores que são sujeitos a cometerem erros doutores dizem hoje você não você não precisa de nenhuma consulta volte outro dia e você diz ok e vai lá fora e paga e você ainda volta fielmente amém você volta e eles dizem nós tentamos o nosso melhor precisamos mais testes e eles examinam cortam removem coisas você fica feliz e você paga e o senhor fala para você voltar e ouvir a palavra e você diz eu vou voltar para aqui para que voltar não funciona glória a deus aleluia amém pastor príncipe amém deixe-me contar outra história e vou terminar essa é uma história verdadeira que aconteceu no hospital e nos hospitais eles tem diferentes departamentos e certo homem estava no hospital e a família veio com o pastor e trouxeram ceia certo para aquele doente que estava morrendo de câncer aquela pessoa recebeu a santa ceia e na mesma hora sem a família saber os doutores tiraram uma amostra das suas células cancerosas e em outro prédio certo nos arredores o patologista estava olhando nas suas células cancerosas no microscópio certo olhando examinando as células na mesma hora que ele estava olhando a família participava da ceia com ele e ele pegou o pão e essa é uma história verídica na mesma hora que o patologista olhava as células ele não sabia o que estava acontecendo mas ele viu as células morrerem uma por uma morriam no microscópio amém você não precisa ver só precisa da palavra para saber amém algo poderoso aconteceu num simples ato de comer o pão que representa o seu corpo Jesus disse comei este é o meu corpo ele não disse comei é um símbolo é por isso que não há poder na igreja e ele disse tomar e beber é suco não Jesus tomou o pão na noite que foi traído ele disse tomar este é o meu corpo bebei este é o cálice da nova aliança no meu sangue se participarmos como ele disse haverá poder ele quer ser seu melhor amigo seu salvador ele não veio para ser juiz sabe quando o levaram para açoitá-lo você se pergunta por que é que em vez de ir direto para aquela cruz e morrer pelos pecados ele e sofrer tanto açoite você deve ter visto no filme e o batiam o feriam e ele caiu e você diz fica aí mas ele se levanta para apanhar com diferentes tipos de açoites e o filme foi preciso certo porque ele se levantou e recebeu mais açoites porque ele queria pagar o preço total para sua cura e plenitude foi a sua carne sendo ferida que deu a você o direito de ter o seu corpo totalmente curado você está ouvindo certo faça discernimento entre o sangue e o corpo de si não é o corpo de Cristo e estará forte de si não é o corpo de Cristo e estará saudável amém agora TJ Mcgrosson erudita o grego que Kenneth Hagen respeita muito ele disse isso no grego pelas suas feridas fomos sarados não está no plural pelas suas feridas em português feridas mas no grego está no singular molopi feridas é molopsi no grego não é molopsi está no singular molopi e ele fez essa pergunta por que que está no singular quer dizer ele disse as costas de Jesus foi tão dilacerada que não havia indícios de feridas era uma ferida só para usar a palavra grega molopi se somente um pedaço de pele um centímetro de pele fosse deixado molopi não podia ser usado mas molopsi feridas quer dizer que toda sua carne saiu e é por isso que ele caiu por causa do peso da cruz você entende igreja que Jesus pagou um alto e grande preço para te ver bem o diabo quer te manter doente ele quer que pense que Deus quer você doente mas Deus quer você bem em terceira João 2 Deus deseja que prosperes e te vá bem sabe quanto Jesus te ama certo por passar por aqueles açoites para que o seu corpo esteja bem para que a sua mente esteja clara inteligente alerta amém seu corpo radiante com saúde divina e vida amém e você tem o direito porque o filho de Deus pagou para que você seja saudável amém ele te ama e ele te ama muito mesmo eu sinto o seu amor por você amém quantos querem participar da ceia agora está pronto é vai ser diferente certo não quero saber quanto tempo você tem essa doença crônica quanto tempo sente os sintomas dessa vez vai ser diferente escute a fé está vindo e eu repito o senhor me disse fala ao povo para não participar com superstição e não participar só para tentar não diga algo como não custa nada tentar não faça isso participe por causa do que você vê na palavra diga Jesus eu creio que tomaste minhas doenças levasse as minhas dores e eu te agradeço eu sinto o sintomas diga a ele eu vejo diga a ele essa diabetes eu vejo no seu corpo sabe Wendy minha esposa uma noite ou durante um dia ela estava sofrendo de uma reação alérgica no seu corpo ela ficou toda empolada com vergonhas ela foi ao doutor e levou a injeção ele disse que era alergia mas não funcionou foi a outro doutor certo no próximo dia nada aconteceu e naquela noite ela ficava virando na cama e eu olhei para ela e orei não sabia o que fazer certo e ela disse algo a mim no próximo dia ela se levantou completamente bem ela me disse algo que nunca esquecerei sabe o que aconteceu eu disse o que ela disse você dormia bem eu não podia dormir ela disse eu vi minha alergia no corpo de Cristo ela disse eu senti compaixão pelo Senhor porque ele não tinha nem condições de se coçar ela sentia alívio se coçando mas Jesus estava pregado no momento que ela viu algo aconteceu no seu corpo e no próximo dia eu vi como prova viva toda alergia foi embora se você vê sua enfermidade no corpo dele há uma jurisdição no céu que a doença não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo a jurisdição no céu diz que se você vê sua enfermidade seja doença que for se você vê no corpo de Jesus não pode ficar em você naquele momento começa a morrer amém está me ouvindo glória a Deus aleluia levante o pão neste momento agora em suas palavras diga ao Senhor Jesus que você crê no seu amor por você número um e você crê que no seu amor por você ele carregou suas enfermidades e mencione essa enfermidade você crê que ele carregou essa enfermidade que está no seu corpo diga Senhor Jesus eu te agradeço pela sua ferida eu sou o curado completamente totalmente em toda célula em todo organismo em todas as funções do meu corpo minha juventude é renovada e com vida longa tu me satisfazes em nome de Jesus participe amém milagres milagres estão acontecendo milagres estão acontecendo obrigado Senhor Jesus amém corpos estão sendo renovados doenças morrendo aleluia levante o cálice e diga Senhor Jesus eu te agradeço esse é o sangue da nova aliança no qual todos os meus pecados todos os pecados passado presente e futuro são remidos e perdoados pelo sangue de Jesus pelo teu sangue Senhor Jesus minha família e eu somos remidos de toda maldição familiar de toda maldição da lei eu te agradeço pelo teu sangue beba aleluia levante a sua mão neste lugar e aonde você estiver pai te agradecemos pela tua palavra te agradecemos acima de tudo pelo teu coração Senhor que coração que Deus bendito é necessário que o Espírito Santo nos faça ver além da nossa teimosia nosso coração duro e as tradições do homem ver esse coração amável que Deus seu filho seu filho amado para remover as barreiras entre nós e ele pai nós te agradecemos tanto pelo dom do teu filho Jesus Cristo obrigado porque deseja que prosperemos estejamos bem assim como a nossa alma prospera eu oro em nome de Jesus que todo mundo que sair deste lugar saia deste lugar numa nova dimensão de saúde um novo nível de fé uma nova dimensão de energia e força divina que eles se tornem vivos e poderosos testemunhos para todos que estiverem fracos e doentes chorando e gemendo da bondade do nosso Deus para que eles também te conheçam pai proteja preserve abençoe e alcance cada uma aqui e suas famílias em nome de Jesus pedimos e oramos e todos digam amém obrigado por sintonizar no programa de hoje esperamos que tenha sido uma bênção para sua vida para mais informações sobre o programa da igreja New Creation acesse o site ncctv.org.sg lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado altamente favorecido e profundamente amado